Fala pessoal, aqui quem fala é o V e bem vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no canal do RS Hoje a gente vai fazer umas coisas diferentes aqui porque eu estou minerando bastante para conseguir os recursos Para dar continuidade aqui no nosso gerador de energia nuclear e também eu quero colocar aquelas nossas máquinas ali na nossa nova base Então como minerar é uma coisa que nem todo mundo curte e tudo mais, eu resolvi dar uma pausa aí E a gente vai dar uma mexida aqui com o Talcraft Em offline aqui eu estava mexendo para poder tentar entender e aí acabou que eu já vim aqui e descobri alguns aspectos Não tinha como eu voltar gente, então infelizmente ficou assim mesmo Eu não lembro, aqui foi o Lendo Obsidia, Lendo Obsidia eu ganhei isso aqui Só que eu percebi que para poder aprender esses aspectos eu preciso aprender algum aspecto que compõe ele E eu sei que eu tinha um aqui que eu não tinha e aí eu fui pesquisando na internet e fui misturando até chegar no Eu fiz isso aqui por exemplo, era... isso aqui foi... eu misturei para poder ter isso, esse Mortus aqui né Esse Ar e Ordo aqui também, esse Mortus eu também fiz a mistura na mesa e vou mostrar para vocês Esse aqui eu também fiz na mesa e alguns aqui olha, eu fui lendo dos próprios bichos depois Olha, esse daqui eu fui pegando das plantas, esse aqui eu tive que fazer esses espíritos com esse Mortus Por isso que eu fiz o Mortus aqui para fazer os espíritos Então olha, eu já tenho bastante, não é nem de longe tudo que precisa, eu sei né Agora vamos tentar fazer as... os negócios que tem que fazer lá na mesa né Então, antes de a gente partir para lá, eu queria agradecer muito aí o apoio de vocês É... eu tive uma grata surpresa hoje Consegui fazer contato com uma pessoa que... na verdade eu nem perguntei se posso falar ainda alguma coisa assim Então vai ficar por enquanto aí no ar a pessoa Mas é referente a Network E poxa, se você estiver assistindo esse vídeo, eu queria agradecer muito E eu já gostava muito de você e agora eu o admiro pela pessoa que você demonstrou ser E você sabe quem é que está falando aí né De quem eu estou falando, se você estiver assistindo Valeu gente, olha, vamos lá, vamos... no futuro eu explico essa... nessa confusão toda Então vamos começar aqui dormindo né E vamos partir lá para a nossa... tá Então eu peguei aqui e saí olhando Eu consegui ler o zumbi Eu consegui ler porque... como aqui a nossa mob spawner Apesar de estar fraquinha aqui né Ela está... fraquinha que eu digo é assim, está spawnando muito pouco o bicho né Mesmo assim a gente está conseguindo sempre ter um bichinho vivo aqui Eu não vi essas cabeças aqui ó Deixa eu ver se essa cabeça aqui vai dar para ler Opa Obrigado hein Toda vez que cai um bicho ali que... Aê, conseguimos ó Show de bola Quase tudo agora eu estou lendo né Quase tudo eu tento ler Já li as galinhas ali também É... Fiz a leitura das vacas A linha já não deu A linha já deu ruim Pena, peguei pena Ótimo É assim gente, olha Não tem muito o que fazer Tem que ficar andando Eu sei que vocês não curtem muito isso Então eu fiz um offline E aí quando eu percebi que eu já tinha feito muita coisa Já não tinha como voltar mais atrás Deu um vacilo aí de não começar a fazer essas coisas no offline Tipo, eu tenho um mapa aqui no Criativo Aonde quando eu não sei fazer alguma coisa eu vou lá e faço os testes antes né De qualquer forma olha Eu acho que pelo que eu vi na internet aqui A gente tem aqui ó Uma hora nóde aqui Que a gente pode com a varinha Sugar Só que até onde eu sei Eu acho que ela não tem é... É nada né Pra gente sugar Então vamos correr aqui Aliás, antes de correr aqui A gente vai fazer uma coisa que eu estou a tempo adiando aqui ó Mas eu quero muito fazer A gente vai roubar o caldeirão da bruxa Lá naquela casa da bruxa que a gente viu No começo da série Quem assistiu aí desde o começo Viu que quando a gente encontrou essa área A gente encontrou uma casa ali Meio sinistrinha E essa casa Tinha um caldeirão E esse caldeirão aí Que é o do Minecraft Ele é fácil de fazer entendeu Mas por que eu vou fazer um negócio Se a gente pode né Simplesmente pegar e emprestar A emprestada é mais gostosa É isso Tá, vamos pegar aqui um pouco de terra né Porque eu não tenho como ir até lá Caramba Aí, vamos aí Então aqui ó A gente vai primeiro de tudo né Vamos ver se dá pra gente pegar alguns aspectos aqui do cogumelo Beleza Eu acho que dava pra gente pegar aqui também Opa Depois a gente vai ver aqui dessa A mesa Cara é verdade Esqueci de ver isso Não deu Caldeirão deu Tábua de pinheiro Show de bola Aqui a gente vai pegar agora o caldeirão né Será que eu li isso? Ah já li já Tudo aqui a gente vai ter que ir lendo né Vamos voltar lá então Ó Ovelha eu já li também A ovelha deu esse negócio aí de De lobo aí Bem assim Não lembro se eu li essas vitórias régeas Já já li Agora tudo que eu passo Tô passando scan Eu não sei se essas lulas aqui eu consegui ler Eu lembro que eu já tinha lido o creeper Li bastante coisa Olha só pessoal Aproveitando aqui o caminho Eu não sei se vocês viram Eu dupliquei a casa que eu tinha feito Pra esse lado Deixa eu mostrar aqui pra vocês Antes de ir lá pra nossa mesa de tal craft Então aquela casa que eu tinha feito ali ó Eu copiei exatamente igual desse lado Né E fiz esse protótipo aqui também Que provavelmente vai ser uma casa dos baús aqui ó Vou fazer uma série de baús aqui Pra gente guardar alguns itens aí E a minha ideia é que como aqui embaixo tem a nossa mina Se bombe aí a gente tiver recurso Se eu tiver paciência né E conseguir fazer Eu interligue todas as casas Pra poder todos os itens que tiver numa casa A gente conseguir acessar da outra né Então vamos voltar aqui ó Ó tá ficando bem interessante aqui ó Fiz lá no fundo uma cerca também Deixa eu colocar aqui ó Fiz uma cerca Então os mobs que estão do lado de lá Não conseguem passar pra cá Não sei se eles spawnem Aqui no meio eles não spawnam por causa da claridade Então eles vão ter que passar por aqui nesse espaço Então diminuir as surpresas né A gente também tem que continuar lá com botânia As coisas que a gente tem pra fazer né Então ó vamos voltar aqui agora E vamos colocar O nosso caldeirão onde a gente tinha combinado Aqui tá nossa mesa Fiz o chão de madeira viva Aqui eu pretendo fazer uma espécie de chaminé Então a gente vai pôr o nosso caldeirão aqui Que eu já dei uma lida ali na internet Na internet Agora a gente precisa disso E vamos ver se vai dar certo Uou Agora a gente tem um Crissol Eu pensava que era um Crust Ball Crust Ball era o que tava antes né Nem vi também nem vi Aqui ó Eu já tenho um balde de com água aqui Vamos ver se é esse mesmo É isso aí Agora só tem um porém Que eu acabei esquecendo de fazer Pra ele funcionar ele precisa ter fogo embaixo É mesmo é E aí eu vou fazer como Eu vou ter que Será que eu vou Quebrar a madeira aqui Vai ficar um buraco lá embaixo Ixi vai ficar muito feio Já deu ruim já Já deu ruim Aqui já não vai dar certo Vamos ver Ó Tá saindo umas partículas Já tá esquentando Ó o caldeirão da bruxa Aí rapá Então vamos lá Vamos tentar fazer esse negócio aqui Eu sei lá cara O que eu entendi Quando eu olhava isso aqui Tinha Esse Esse triângulo existia Mas não existia Esse cérebro E essa coruja Aí eu saí mexendo Mexendo Até que eu achei Beleza Tá Aí se vocês tiverem dúvida Sei lá Se tiver tentando Não tiver conseguindo Na internet tem Mas caso vocês precisem Deixa aí nos comentários Que Aí eu explico pra vocês Como é que foi que eu peguei Basicamente foi na internet Agora aqui é o seguinte Eu tenho que fazer A ligação Desses três itens Utilizando essas coisas aqui O problema É que eu Eu não posso ir aleatório Porque tem uns Que eu tenho muito pouco Então Eu tenho que ver O que que liga Esse com esse E vai até chegar lá Two thousand years later Cara Tomara que seja isso Show de bola Conseguimos Conseguimos Nossa primeira Descoberta E olha só Putz Eu pesquisei na internet Um monte de combinações Cara Tem uma série Sei lá Vocês pesquisem E vejam Que fica melhor Pra vocês Mas é importante Vocês entenderem Como é que eles se ligam Pra vocês até conseguirem Porque Eu vi umas combinações Que usavam Muito mais recursos Essa aqui Olha A gente usou muito pouco Por sorte Mas beleza Vamos lá Pegar nossa primeira Descoberta aqui E vamos olhar Tá legal Especialização em pesquisa Você se tornou mais eficiente Ao pesquisar Quando você tentar Pesquisar um aspecto De distração Até Três munas Serão removidas Ao invés de duas Unas em até três Reposições De uma vez só Ao invés de duas Cara Eu não estou entendendo Bullion Mas com certeza Isso é bom Tá Então agora Qual que é o outro Que a gente tem Mestre de pesquisas Poder é conhecimento Tá Conhecimento é poder E poder é conhecimento Quando for Dar uma olhada Não é o suficiente Vamos olhar aqui Gente Porque eu lembro De ter guardado Algum Aqui Drenagem avançada Vamos ver O que que é isso Ih rapaz Esse aqui é mais Drenagem avançada Eu não sei se isso Vai ser a melhor Melhor coisa Para a gente fazer Agora não Vamos dar uma olhada No livro já A gente tem que fazer A sequência Porque assim Quando eu não sabia Como é que funcionava Eu não sabia Que eu precisava Ter esse Esse coitinho inteiro Com papel Para quando eu clicar Aqui Ele fornecer A pesquisa Então cadê O Experimência De desconstrução Desconstrução Ah drenagem avançada É esse aqui Tá então A gente vai pular Esse por enquanto E a gente vai fazer Um desses dois Aqui Desconstrução E mestre de pesquisas Tá mas aí A gente vai Vamos correr lá Porque a gente vai precisar De papel E vai precisar Esse aqui Eu vou deixar guardado Aqui Por enquanto A gente vai voltar aqui Vai pegar papel E atirar o tinteiro E a gente já volta Devei de ler Aquele zumbi ali Já me deu umas coisas Cheguei aqui Por um acaso A mesa também Dava pra ler Então agora Eu tenho aquela Picareta E aquela pá Então provavelmente Isso vai me liberar Pra ler outras coisas Também Mas vamos focar aqui Então a gente Tem que fazer Mestre de pesquisas Ou mesa de desconstrução Então eu vou Vou continuar Eu vou continuar Com mestres em pesquisa Agora que eu tenho Olha Vê o barulhinho aí Vê o barulhinho Fez um barulhinho Né Eu tô com o tinteiro Aqui ó E a Papel na mão Quando eu clico Na pesquisa Ela vem né Então vamos lá Ver agora Se a gente Como é que funciona Isso aqui Tá Deixa eu só Ver se eu entendi A gente vai ter que Ligar esses negócios Tudo Não tem aqui O que a gente tem Tá Eu acho que A gente tem aqui Ó Vácuo Vácuo A gente vai precisar A gente tem Bastante coisa Agora Tá Eu vou Deixa eu pegar Minha colinha Aqui E E aí Quando eu tiver Tudo pronto Eu volto com vocês Porque daí Quando eu ver Que deu certo Eu dou um paus Pra vocês poderem copiar Pessoal Voltei aqui Porque agora Depois de não sei Quantas horas Eu acho Que pode ser Que quando eu colocar Um vácuo aqui Vai voltar né Vai voltar Vai ficar Vai ficar certo né Cara Que negócio complicado Esse gente E o problema É que assim Eu procurei até Na internet Né Mas Aê Achei Essa foi minha combinação Pra fazer Aquele Master né Vamos ver aqui Como é que é o nome Aqui ó Mestre em pesquisas Aquela segunda parte Então ó Dá um pause aí No vídeo Pra vocês verem Como eu fiz E aí vocês copiam Porque ó Foi bem chato De fazer Foi bem chato E demorado Né Vamos passar aqui Vamos para o próximo Conforme foi acabando Aqui meus aspectos Eu fui misturando Pra poder Voltar até ele Tá Então Se você tiver O mesmo problema Que eu tive Tá Agora vamos fazer Esse aqui Research Duplication Tá Vamos aí Esse aqui ó Já Esse também Poder fazer Um desenho até Quatro Ah tá Tá a mesma coisa Pô pra gente Não mudou nada não Agora vamos ver Essa daqui Meu Deus do céu Ainda tem dois aspectos Que eu não conheço Pra fazer essa aqui Então essa aqui Vai ter que ficar Pra depois Então vamos guardar Elas aqui né Essa aqui também Vamos deixar pra depois Agora eu não sei Se vale a pena A gente fazer Essa mesa né Aí vamos lá Tá Tinha um detalhe né Eita Eu não consigo fazer A mesa Porque também tem um aspecto Aqui que tá Mesa de desconstrução Tá me faltando um aspecto Tá A minha pergunta É que aspecto Pode ser esse né Porque até onde eu sei Eu devo ter quase tudo Deixa eu dar uma olhada Aqui gente Na minha colinha E aí eu vou Eu vou ver aqui E aí pessoal Voltei aqui com vocês Voltei Eu dei uma pesquisada E são dois aspectos Que eu não tenho aqui E um dos aspectos Dá pra eu fazer Misturando Virtus Com Vácuos Então Deixa eu ver aqui Se eu tenho né Essas coisas né O Vácuos Eu tenho aqui E o Virtus Eu tenho aqui Show Acho que é isso aqui Boa 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 A gente Nesse aqui A gente acabou fazendo Isso aqui Vou mostrar Aqui ó Isso que a gente fez Fome Show Eu não sei como é que faz Esses baratos Cara Mas vamos lá E o outro que a gente Precisa É um outro De manutenção Deixa eu ver aqui Na minha colinha De novo Acabei de ver A gente vai precisar Dessa pá azul Aqui ó Tirar isso A gente vai precisar De uma pazinha Dessa E Perdi aqui Na minha cola Bem Voltando aqui ó A gente vai precisar Então De um humano E um disso Beleza Agora a gente descobriu Um monte de coisa né Se bobear agora A gente vai até conseguir Ler A mesa Eu sabia ó Esse martelinho Que a gente não sabia Então vamos lá Vamos pegar aqui A nossa mesa De desconstrução Ali né Isso que a gente Estava fazendo Cadê Qual era essa Duplicação Aqui que a gente Ia fazer Desconstrução Avançado Tá É um desses dois Aqui a gente Vai saber agora Então Será isso Não é Porque a gente Ainda falta um Então foi isso Que eu demorei Então beleza Agora a gente Tem que Ligar Esses três Aqui Que é a nossa Mesa de desconstrução Eu vou fazer Aqui os testes Aqui Que eu vou Ver Quando Eu conseguir Fazer as ligações Disso Aí eu volto Aqui com vocês Bem pessoal Voltei aqui com vocês Essa foi a combinação Que eu consegui fazer Cara Esses negócios São muito demorados E muito chatos De fazer E tem um detalhe Quando eu erro Ele não volta Pra cá Aí quando essas coisas Acabam Eu tenho que ficar Somando Tirando aqui Esses que são Os Os primários Os outros Eu posso fazer Mas os primários Eu tenho que sair E procurar Gente É muito Nossa Muito demorado Tomara que vá Muito pena Bem Dá um pause Aí no vídeo Pra vocês poderem Copiar A combinação Que eu fiz Caso vocês não Têm achado Uma combinação Melhor Mas eu acho Que saiu bem barato Esses humanos Aqui eu peguei Com aqueles No zumbis Vamos pegar Aqui Esse é descoberto De mesa de construção Desconstrução Show Como aqui Nosso livro Agora Mesa de Manufla Chega uma hora Na carreira De qualquer Talvez Ele é capaz De continuar Suas pesquisas E da sua falta De conhecimento Depois que você Meza de Desconstrução Essa mesa Pergunte Que você Sem um Direito Vai Tal Tal Já não Li mais Nada Sem ler Nada Será Sificada Em duas Terras E uma Somente Um desses Terá A chance De ser Descoberto Esse meio Também É bem Dentro Tal Tal Não Obrigado Amigão Não era bem O que eu Estou pensando Mas Esse aqui A gente Não consegue Poxa Eu podia Tentar Fazer Isso aqui Drenagem Avançada Vamos Vamos ver Aqui Drenagem Avançada Esse aqui Tem aspecto Que a gente Ainda Não descobriu Então Nem consigo Fazer Vamos ver Aqui Drenagem Avançada Bem pessoal Voltamos Aqui Cara Que coisa Complicada Meu Mas olha Só Qualquer coisa Vocês dão Pause No vídeo De vocês Para ver Eu não precisei Ligar Essa parte De cima Aqui Com a De baixo Mas eu Fiz Uma linha Só Aqui E acabou Dando Super Certo Então Vamos Fazer Nossa Descoberta Aqui De drenagem Avançada Cara É muito Demorado Cara É muito Demorado Muito Muito Demorado Normalmente O processo De drenar Veste Um nó Com varinha É bem Lento Não mais Você descobriu Uma maneira Mais eficiente De drenar Os nós Da hora Estando Uma duplicação Da taxa De drenagem Isso é Bom Porque os nós Que eu encontrei Tinha Pouco Pouco É uma coisa Para a gente Drenar E se vocês Não estão Entendendo O que eu estou Falando Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Ficar esperto Com os bichos É o seguinte Aqui eu tenho Um nó Aqui eu tenho Um Ele agora Tem 37 Águas E 32 De ar Se eu usar A varinha Nele Eu não sei Se Ele vai Sugando Isso Confere Ah mas eu já Estou cheio Cara Eu não posso Drenar Porque eu estou Essa varinha Está cheia Mas é Basicamente Para isso Aqui E eles Vem com muito Pouquinho Eu estava Conseguindo muito Pouco Com eles Bem pessoal Acho que Esse vídeo Vai ficar Por aqui A gente Fez aqui Algum progresso De Bem Interessante Aqui Com Talcraft A gente Praticamente Liberou Tudo aqui Menos Isso aqui Porque eu tenho Pesquisas Que eu tenho Que fazer Outra pesquisa Que eu tenho Ai Mestre De drenagem Vamos ver Como é De repente A gente Já faz Esse Também Mas Mestre De drenagem A gente Já fez Ué Não entendi Agora Agora Estou 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 Sem entender Vamos ver Se dá Certo Aqui Vamos ver Esse Aqui Vamos ver Isso Aqui Esse Que liga Com esse Não Liga Porque a Água Não liga Eu queria Ligar Água Aqui Mas Água Não liga Vai ser Complicado Aqui Aqui Vai ser Bem Complicado Esse Liga Com Esse Agora Arto Com Isso Aqui Assim Que eu Terminar Eu volto Aqui Com vocês Agora Eu quero Fazer Pessoal Voltamos Aqui Consegui Fazer Acabamos Com Nossos Motos Aqui Mas A gente Acabou Conseguindo O importante É você Ligar Algumas Coisas Que Tenham O Elemento Do Outro Então Aqui São Matérias Primas Primárias Mas Aqui Eu tenho Ar E O que Tem Aqui No Outro Depois Deixa eu Ver Aqui Na Árvore Tem Ar E Erba Então Por isso Que eu consigo Ligar Aqui A Árvore Com Agora Agora Começando A Clarear Um Pouco Mas Alguns Itens Nesse Motos Aqui Eu preciso De Ar E De De Ar E De Alguma Desse Outro Triângulo Aqui Como é O nome De Ordo Para Poder Fazer Então Está Bem Tranquilo Agora Está Eu tenho Os Dois Então Vamos Pegar Aqui Descoberta Mestre Em Drenagem De Novo Eu Tinha Quase Certeza Que A Gente Já Tinha Feito Isso Drenagem Avançada E Mestre Ah Não Eu Fiz Drenagem Avançada E Mestre Isso Aqui Preservação De Novo Bem Pessoal Eu Vou Deixar Para Fazer Isso No Próximo Vídeo Olha A gente Já Tem Bastante Coisa Aqui Já Então Dessa Primeira Aba De Informações Básicas A Gente Está Só Com Preseração De Nós E Com Esse Duplicação Aqui Pesquisa De Duplicação Reser Duplication Para Fazer A Gente Está Indo Super Bem Na Verdade A Gente Conseguiu Bastante Essências Diferente Agora E A Gente Já Encheu Mais Tiverem Alguma Dúvida Aí Pausa O Vídeo Olha Como Eu Fiz E Copia Aí Senão Vocês Procuram Uma Forma Mais Fácil De Fazer E Se Tiverem Uma Receita Mais Fácil De Fazer Os Próximos Itens Que Eu Vou Vou Ler Com Certeza Porque Eu Pretendo Entrar Fundo Aqui Nesse Modo Tal Craft Bem Para Quem Ficou Até Agora Meu Muito Obrigado Se Você Gostar Do Vídeo Deixe Seu Like Compartilha Com Seus Amigos Para Eles Verem Os Vídeos Deixe Suas Sugestões Que Eu Estou Sempre Lendo E Muito Obrigado Mais Uma Vez Até O Próximo Vídeo Falou